Vem princesa, vem, vem cá, vem cá, senta, senta, deita aí, deita, fica, 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 pince, fica, vem, vem cá, vem cá, senta, 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 isso menina, boa menina, boa, deita, isso, pince, gira, gira, isso, parabéns, prince, vergonha, princesa, vergonha, 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 isso, muito bem, princesa, parabéns, Ó, muito bem, princesa, muito bem, parabéns, agora ó, deita, deita, isso, Isso, um pedaço de, parabéns, vergonha agora, princesa, vergonha, vergonha, ó, Prince, vergonha, isso, muito bem, ó, gira, da patinha, outra patinha, outra patinha, parabéns, 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 isso mesmo, agora, vergonha, princesa, princesa, vergonha, vergonha, isso, agora ó, tá fiado, ó, Tá fiado, tá fiado, prince, tá fiado, tá princesa, tá fiado, Princesa, tá fiado Tá pago princesa, tá pago Parabéns 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 Parabéns